Eu venho de um mundo agrário e agravo, sem rádio, sem notícias das terras civilizadas e sem livro. O dia que eu descobri uma livraria, uma cidade mais adiante, eu nunca mais queria sair de dentro dela. O livro encontra o seu lugar, encontra a sua casa, é exatamente na livraria. E a livraria é a casa do escritor, é a casa do leitor, é a casa da imaginação. Todo o poder na livraria. Todo o poder na livraria.